Muito bem pessoal, vamos lá, não temos muito tempo. Arrede logo. Porra, já vida. Você só vem em chamada sexta, sexta-feira do mundo. Você pode assistir só na total de programas de todas as sextas-feiras do mundo. Publica todas as sextas-feiras. É, está louco. Tudo bem. Você só vai contar o programa de todas as sextas do mundo. Disponível a partir do carro dito na sua casa do mundo. Ah, ok, é que a gente se livra aí, então seja um vagão. Inenso. Ah, essa não.